Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, andem vendo aí os vídeos do Rafael Chess e ele fica jogando aí nesse Chess Universe e eu peguei ele aqui, ele tá jogando umas partidas agora aqui no aplicativo eu resolvi fazer um desafio aqui contra o Rafael Chess olha a ousadia, hein? Tamanha ousadia aqui do garoto será que ele vai aceitar, pessoal? Vamos tentar, né? Vamos tentar aqui, bom, vamos lá eu vou entrar aqui em jogar esse aplicativo é muito divertido, inclusive vou jogar aqui contra amigo, já tinha adicionado aí o Rafael Chess como amigo nos outros dias, já venho acompanhando ele jogando aí e vamos lá, né? Vamos ver aí, aproveitar que ele tá aí online vou pôr aleatório, sem nenhuma aposta vou pôr 5 minutos aí pra cada um uma blitz! tô enrascado aqui, mas vamos lá, vamos ver vou pôr aqui jogar ele tem uns gráficos bem legais nesse aplicativo, né? eu acho ele bem interessante rapaziada! estamos aqui contra o Rafael Chess, vamos lá, eu tô de brancas vamos lá, E4, the best by test Rafael Chess oficial aí, puxa, que legal ai meu Deus, a defesa francesa vou jogar essa variante Tigorim aqui contra o Rafa o meu WhatsApp aí e o Rafa foi pra essa linha aí, vai vir com a dama que legal, gente, olha só jogando contra o Rafael Chess o Rafael Chess que andou jogando aí contra a mestre Ana Rudolf, o Eric Honsen são mestres, né? internacionais aí vamos lá olha lá, fianchetto dos dois lados aí a coisa tá, a briga por essa diagonal aí tá interessante vamos dar rock antes que seja tarde vamos dar rock antes que seja tarde A6 em lance forte aí vamos com o torre em D1 pra jogar um lance como D4 sem grandes receios e o Rafa já impediu aí o lance D4 com o lance C5 eu vou jogar de qualquer maneira eu preciso desenvolver aí o meu bispo de casas escuras, né? e o Rafa veio aí pro ataque capturou capturou o Memé provavelmente vamos trocar os bispos tô pensando se eu não tenho um cavalo por E6 ali na maldade acho que tinha, né? acho que tinha e eu tô pensando se não tem aqui, hein? bispo por B7 seguido de cavalo por E6 é muita ousadia fazer isso? pô, será que meu iPhone parou de gravar? tomara que volte eu acho que tinha caído a conexão do iPhone eu parei aqui, ó continuei já perdi um tempinho fazendo isso mas vamos ver se vai dar certo bispo por B7 dama por B7 cavalo por E6 peão por dama por dama cobre não tem muita coisa aqui, né? dama lá em C8 dama em C6 de novo bispo cobre sei lá eu acho que tem, hein? vamos ver isso aí o Rafa já sabia que eu ia capturar tomou a ex-dama e eu tô considerando esse cavalo por E6 muito maluco aqui cavalo por E6 dama por E6 dama cobre dama C8 vamos nessa vamos na agressividade aí vamos fazer pelo menos uma partida divertida contra o Rafa ele já sabia que eu ia fazer esse lance aí cobriu de bispo cobriu de bispo não vai ter sequência de empate aí o Rafa é danado o Rafa é danado bom o que ele vai querer fazer aqui provavelmente cavalo em C6 ok como é que eu boto pressão aí nesse bispo será que eu já jogo aqui um bispo G5 vamos nessa bispo G5 ai 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 será que vai eu vou conseguir explorar esse reino centro aí será que vai dar tempo ou será que o Rafa vai vir com algumas vai conseguir soltar o jogo aí vamos ver dama aí propondo as trocas foi um bom lance eu não quero trocar peças eu não quero trocar peças no momento mas eu também não quero que ele dê rock né bom ele ainda não está podendo dar rock vamos com o Damien E2 e a gente vai tentar atrapalhar um pouquinho o rock aqui do Rafa muito bem protegeu como podemos jogar aqui como podemos jogar aqui bispo por cavalo vai bispo por cavalo se dama por tá vindo cavalo D5 ok até mesmo torre 1 dá pra jogar aqui se ele der rock cavalo D5 deve ganhar uma peça recuperar a peça eu acho será que ele vai jogar cavalo C6 aqui não está deixando eu jogar cavalo D5 foi um bom lance e agora hein e agora como será que a gente continua aqui Dama E4 parece bom continua ameaçando cavalo D5 um minuto e pouco um minuto e pouco aí hein está difícil aqui demais essa partida ah meu Deus eu não vi isso será que eu vou levar chefe mate aqui meu Deus do céu que partida interessante eu tenho Dama E6 não que o cavalo dele vem será que ele tem bispo C5 aqui a partida está bem emocionante o que será que o Rafa vai aprontar aqui protegeu lá em B6 pilhou aí está ficando complicado aqui essa história está ficando complicado bom aqui ele vai ter Dama F3 eu tenho que tomar cuidado com Dama F3 eu tenho que tomar cuidado vamos ter que trocar aqui vou tentar aí duas peças duas peças aí a Dama por duas torres vamos ver se dá certo isso o Rafa aceitou o desafio vamos lá tentei desconectar aí as torres com o cavalo em F4 cheque bispo volta será? torre cheque ok vamos tentar um empate aqui vamos ver se rola 30 segundos vamos ver se rola um empatinho aqui se cobrir com o bispo eu pego o cavalo 30 segundos 20 segundos 20 segundos o Rafa está com mais tempo ai 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 dobrou aí está ameaçando uns ataques meio fortes meio fortes e agora hein e agora hein ai 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 12 segundos meu Deus o tempo é curto demais 7 segundos 1 minuto a posição do Rafa também está muito boa aqui está difícil mesmo 4 segundos 4 segundos cheque não vai dar aqui não vai dar já foi não deu não deu vou pedir uma revanche aqui contra o Rafael Chess foi muito interessante essa partida eu vou pedir uma revanche aqui e agora eu vou de negras agora eu vou de negras vamos lá mais uma aí contra o Rafael Chess foi bem interessante essa primeira partida foi bem divertida vamos jogar uma Petrofi aqui vamos jogar uma Petrofi esse Rafael viu foi para uma 4 cavalos evitou aí a Petrofi será que ele vai jogar bispo C4 desenvolvimento padrão aqui dos dois lados por enquanto Rock Rock D3 D6 H3 H6 até aqui tudo normal bispo E3 provavelmente bispo volta H3 ou alguma coisa aí que ele acredite ser mais forte beleza D6 beleza por que não torre 8 enfraquece F7 mas ataca o A4 protegeu ok jogar o que aqui hein jogar o que eis a questão A1 vou jogar um cavalo A5 assediando o bispo tirar o bispo dessa diagonal aí muito forte Rafa voltou o bispo e eu volto meu cavalo cravou o memê vou defender esse cavalo tirar a cravada A3 beleza será que é a hora das trocas aqui será que está vindo B4 se eu jogar torre A5 sem problemas eu acho torre volta interessante cavalo dama beleza vamos soltar um pouco as peças aqui tem que tomar cuidado com o cavalo dele entrando lá em F5 será que não é melhor trocar aqui vamos ver posso trocar e jogar um bispo em C6 então vamos Rafa já sabia já tinha feito o pré-move vamos com o bispo em C6 o que o Rafa está aprontando será que se eu jogar torre lá ele vai jogar F4 curioso outra possibilidade aqui é jogar B5 não torre ali isso é o captural peão cavalo toma garfo não arriscado será que ele vai jogar um F4 vamos com o cavalo aqui vamos colocar o cavalo em E5 estou liberando para a dama também propondo aí as trocas no momento essa dama do Rafa está muito bem colocada uma dama centralizada muito forte vou tentar trocar é divertido aqui esses aplicativos gráficos também são bem interessantes ok Rafa saiu protegeu lá em F4 vamos com o cavalo aqui em F8 propondo aí as trocas vou atacar lá em F4 segurar um pouquinho aí a casa de 5 1 minuto e meio ele tem 2 e meio já começou a pressão do tempo aqui agora ele protegeu lá protegeu ali e agora E5 B4 não adianta muito vamos fazer um lance maluco aqui torre C5 fazer um lance malucão acho que cavalo E7 era bom esse lance aqui só só cria confusão ok vamos com cavalo E7 espero que eu não me arrependa com essa torre aí acho que eu vou ter problemas aí exatamente B4 me traz problemas mas vamos lá o que eu posso fazer aqui já que ele vai capturar minha torre cavalo por torre por não é muito bom tem algum recurso aqui será Rafa ou já era essa e 30 segundos ainda eu acho que já era eu acho que já era eu acho que essa não dá mais vamos ver aqui já não dá mais vamos tentar jogar esse final vai 26 segundos aí vamos ganhar pelo menos um peãozinho aí né peão por peão por torre por torre por ou torre na sétima tá melhor pro Rafa essa também hein acho que eu vou parar por aqui pessoal duas já tá bom né duas já tá bom demais o ref3 é uma possibilidade aqui segurou lá vamos Rafa joga logo 14 segundos tentando entrar aí na sétima e aqui já não tem muito o que fazer né com 10 segundos ainda ai ai já era boa Rafa não deu não deu mas foi divertido esse aplicativo é muito legal né ele tem essas animações todas pô mas que bacana adorei jogar com Rafael Chess muito bom vou ver se eu encontro ele aí mais vezes achei que é sempre muito emocionante jogar com Rafael Chess Chess ele em Blitz é imbatível né imbatível partidas de 5 minutos 3 minutos 1 minuto não dá eu tenho um pouco mais de equilíbrio com o Rafa quando a gente joga partidas com mais tempo né 15 minutos mais 15 segundos já cresce e tudo mais aí dá pra tentar alguma coisa agora a partida Blitz o Rafa é sempre matos com tomates né beleza pessoal gostei demais foi bastante divertido bom saber que eu encontro o Rafael Chess aqui por aqui nesse aplicativo aqui do Chess Universe e vou ver se eu encontro ele aí mais vezes pra desafiar tá bom pessoal é isso muito obrigado pela audiência um grande abraço aí pra todos vocês e até a próxima valeu